Pela manhã, eu gosto de olhar essa paisagem aqui na Colômbia, olhando esse sol batendo, pedindo a Deus nesse momento, muita luz, pedindo a espiritualidade que proteja todas as pessoas, que abra toda a prosperidade das pessoas, que traga energias positivas, que traga seu amor, que traga companheiro, que traga a pessoa que vai somar na sua vida, a pessoa que traga aquilo que você necessita, que traga um novo emprego para você, que traga para você as mudanças dentro do seu trabalho, as mudanças do comportamento e relacionamento. Então, várias mudanças que às vezes necessitamos na nossa vida, que é necessária. E nós conversamos com o espiritual, conversamos com Deus, conversamos com nosso anjo do aguarda, quando conversamos com nosso um em todo. E pedimos, nos ajude nessa manhã, pedindo a Deus nesse momento, adio, adiê-lo, a Mãe Maria, Arcanjo Miguel, aos ciganos cosmos, ciganos espirituais, ciganos do Oriente. Assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Não nos deixei com a implantação, mas devaia do mal. Amém. Uma ótima, um ótimo dia para vocês. E muita luz. E bom final de semana. Tá bom? Muitas mensagens da espiritualidade estou levando daqui da Colômbia para vocês.